Hello pessoas, bem, faz tempo que a gente não manda um vídeo e tudo mais, mas tem uma novidade pra vocês O próximo vídeo sairá com uma pessoa a mais, um novo participante, porque algumas pessoas saíram Enfim, tá ruim a imagem, tá ruim o local, tá ruim tudo, é porque eu estou na casa dos meus tios Então, próxima vez, vídeo lançado será melhor e com novidade, beleza? Falou pra vocês!